Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog, porque finalmente a obra terminou. Aleluia! Porque eu vou te falar, tá? Só que, gente, rapadura é doce, mas não é mole, não. A obra terminou hoje. O vlog sai aí para você segundona, começo de semana. Só que aqui, para mim, hoje nós estamos gravando sexta-feira e amanhã sai aqui na nossa cidade um decreto. Falo nossa cidade, porque a Larissa está aqui já, com faxina. E aí, nesse decreto que vai sair, fala o seguinte, que talvez a cidade vai entrar em look down. E se isso acontecer, vão ser 21 dias de comércio fechado. Eu não sei se eu choro, se eu grito, porque depois de 15 dias de loja fechada em obra, mais 21 dias, talvez, de look down. Não sabemos. Olha, o pintor está chegando, você já está liberado. Você vai participar da faxina? Nossa! E aí, a gente vai começar aqui agora a limpeza, se bem que você está de parabéns, tá? Já varreu, tá? Vai ser rapidinho, nós vamos limpar aqui, se Deus quiser. Ótimo! Então já chega aí, deixando aquele like, que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se você está chegando hoje, é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vinda aqui à minha loja, a perfumaria Magazine Beauty e em clima de faxina. E me acompanha também lá nas redes sociais, vou deixar aqui para vocês os meus Instagrams. E é o seguinte, pessoal, nós vamos limpar a loja, organizar, independente se for ou não fechar a segunda-feira, como eu estava falando. Tudo fica no lugar, é organizado, né? Tudo limpinho. Eu vou lavar o banheiro agora, a Larissa está limpando aqui, vai colocar, vai voltando as prateleiras para o lugar. E é isso, a gente vai mostrando tudo aqui para vocês. Está animada? Muito! Doida para reabrir! É, você está animada para trabalhar, né? Querem no seu salário, porque para dar faxina, você... Me engana que eu gosto. Então, mas assim, nem vai ser a faxina que eu pensei, não? Porque o Marquinhos já varreu, tirou o grosso, sabe? Não tem pingo de tinta, não tem pingo de cimenta. Eu também achei que ia ser faxina, tinha que estar se pegando no chão. Nossa, está muito fácil. Agora a poeira que está aqui nos móveis, não tem jeito, né, gente? Essa aí, a gente vai passar um sif. Tem sif aí, Larissa, na portinha? Nós vamos passar um sif aqui e vai ficar, ó, filezíssimo. Uau, o banheiro. Ainda não tem que pintar aqui, ó, esse cano. A gente vai lavar, a hora que estiver tudo limpinho. A gente não, né? Eu vou lavar, a hora que estiver tudo limpinho, aí vai terminar de pintar aqui os canos, tudo de bege. Para ficar igual aquele restante. Aí vai ficar melhor, né, gente? Pequenininho, mas... Show de bola. Está melhor do que não ter banheiro, né? Vamos agradecer, não vamos reclamar, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Nossa, Marisa, quase que eu caí. Fala aí, quase caí. Aí, ó. Mas aqui agora não vai dar pra vocês verem 100%, não. A hora que eu fizer o tour, aí vai dar pra ver direitinho. Aqui é só... Pra vocês irem acompanhando essa faxina bruta. Agora eu vou passar o pano aqui pra gente colocar as coisinhas no lugar. E aí eu venho pra finalizar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quatro horas de faxina depois, a loja já tá assim, com cara de loja de novo. Coloquei até a florzinha amarela no lugar. E... Só que aí eu deixei todas as prateleiras vazias. Nossa, eu tô toda descabelada, né, gente? Já apareci nessa internet de todo jeito. Aí, ó. Tá vazia. Tá toda vazia. Os produtos tá... Do jeito que eu arrumei, quando foi fechar, tá lá embaixo. Por quê? Porque aí amanhã vai sair o decreto novo. Se falar que pode abrir a loja segunda, no caso, vocês já estão vendo esse vídeo segundo. Então, eu já vou tá sabendo, né? Aí eu venho pra cá, vou arrumar os produtos todos na prateleira e vou fazer o tour pra vocês já com a loja prontinha. Também tem que fazer esses últimos detalhezinhos no banheiro, né, e tudo. Mas assim, graças a Deus já tá tudo no lugar, tudo limpo. E, nossa, só agradecer, gente. Apesar de não ter saído 100% como eu queria, eu sou uma pessoa muito difícil de reclamar. Pra tudo eu dou um jeitinho, pra tudo a gente encontra uma solução. Só não tem jeito pra morte, como dizia minha avó. Então, assim, o resto a gente vai dando um jeito. Agora eu vou pra casa, vou comer, tô morrendo de fome, cansada. Mas graças a Deus deu tudo certo. Se você gostou desse vlog, deixa aí o like pra mim. E a gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui no canal. Beijo grande, meus amores. Tchau, tchau.